Música Mais um movimento de forró Dando continuidade ao movimento da aula passada O que fez a caminhada Fez um giro Voltou Giro normal E abraçou Faz isso Então fez a base Caminhou com a dama Traz a dama de volta Aqui a gente já veio um pouquinho diferente Do passada no interior Ele deu a mão para a dama Mãe esquerda subiu Girou a dama, só que traz a dama Braço direito ficou nas costas dela Trava E traz de volta Para fazer um giro simples E acabar Continua Mais uma vez Um, dois, três 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 E acaba Ok Mais um movimento de samba Continuando os passos das duas últimas aulas Fez a base Fez o ladinho Entrou no pica-pau E aqui Chegou aqui A gente entra Em uma escova Então eles três A gente chama de escova reta E sai Como é que a gente faz isso passo a passo Então fez base O que a gente já viu Gancho redondo Fez o ladinho O que a gente já viu Fez o pica-pau Aqui Na hora de sair agora O que a gente sai A gente faz Dois, três Piso a trágua Piso a frente E a gente começa a escova Um, dois, três E faz mais uma Um, dois, três Aqui Traz a dama para frente E sai Então de novo Fez base Fez grande e retorno Fez o ladinho Fez o ladinho Do outro lado Fez Pica-pau Fez escova Traz E acabou Ok? Mais um movimento de boberta Baseado no passado Passado A gente até deu uma Escova Dessa aula Então Fez a base Traz E faz O tempo múltiplo Como é que a gente faz isso? Na base A gente vai ficar na base A base A gente faz O cavaleiro traz a dama Abrindo a perna E leva a pontória Para dar uma lata para trás A dama vai fechar a perna Por fechar a perna É tentar juntar as pernas Esse tentar juntar Faz com que a perna dela Fique Sem peso E eu possa Ir até a perna dela Para repetir o processo Então Anda Ela junta Anda Ela junta Anda Ela junta Para acabar É sair do lado E sair Então de novo Fez a base Traz a dama E sai Na base Ok? Ok? Ok 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 E ir Ok Ok E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL